Tenha um cleanup, multi arcade, Chamando o probleminha que nos resolve gatilho Chamando.. chamando probleminha que nóis resolveu gatinha DJ Google e o NK que vai comandar a festinha DJ Google e o NK que vai comandar a festinha Quando eu mandar você desce novinha Desce novinha , pra mandar você sobe novinha Quando eu mandar você quica novinha Quando eu mandar você seme novinha Então chama, chama, chama no probleminha, vai Chama, chama, chama no probleminha DJ Google N, qual é a solução? Resolve na alquinha Então chama, chama, chama no probleminha, vai Chama, chama, chama no probleminha DJ Google N, qual é a solução? Resolve na alquinha DJ Google N, qual é a solução? Resolve na alquinha Rodrigo J.F. M.C. Lã, E.M.A.D.A.M.C. O que que tem? O que que tem? Nos baile de rua O que que tem? O que que tem? O que que tem? Nos baile de rua Só grau, só muda Só rave, só muda Só ponta, só muda Só ponta, só muda Só ponta, só ponta Só ponta em pau Pra só vir reflux Só grau, só ponta Só grau, só ponta em pau Pra só vir reflux Vai, vou te perguntar Quem é o pai dos malote Vou te perguntar Quem é o pai dos malote Tô fraco, tô forte Tô fraco, tô forte Desce novinha no ferro do camarote Sobe novinha no ferro do camarote Desce novinha no ferro do camarote Sobe novinha no ferro do camarote Desce novinha no ferro do camarote O sol tá se pola, a noite chegando Preparado pro plano Hoje eu morriçame, vou ter melhor plano Fute o começo, de Itajaí, Santa Catarina Dia do dogão, esmano da odega Que fornece os copão, na vinha de shortinho Descendo até o chão, esmano no motão Começo o bailão, começo o bailão, começo o bailão Desce, desce, desce sua mão Sobe sua mão, começo o bailão Desce sua mão, sobe sua mão Desce, 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 des Duvido pra tu escutar, o que eu vou falar, solteiro eu tô sim, sozinho não vou ficar, até quando eu namorava. DJ, Rodrigo J.F., de norte a sul, de leste a oeste. Sábado e domingo eu tô de folga, né, senão homem não aguenta. Durar, 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 durar na segunda, morena na terça, quarta vem a uiva quinta, eu pego a japonesa. Se está uma nega, que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai? Durar na segunda, morena na terça, quarta vem a uiva quinta, eu pego a japonesa. Durar na segunda, morena na terça, quarta vem a uiva quinta, eu pego a japonesa. Durar na segunda, morena na terça, quarta vem a uiva quinta, eu pego a japonesa. Tô bebendo já tem uns três dias, tô pegando mais de três por dia. Já que tu não quis, eu tô cansado de sofrer. Do jeito que eu tô, eu falo alto pra você. É boa, vida de sorteira é boa. Rodrigo J.F., Rodrigo J.F., cacete e sofrer. Terminou e agora o que eu posso fazer? Você que é boa, vida de sorteira é boa. Ai meu Deus, que coisa louca. Cacete e sofrer. O que terminou e agora o que eu posso fazer? Você que é boa, vida de sorteira é boa. Ai meu Deus, que coisa louca. Cacete e sofrer. O que terminou e agora o que eu posso fazer? O que terminou e agora o que eu posso fazer? O que terminou e agora quem sofre é você.